Tarananasana... Hola, ¿qué tal todo mundo? Não, eu não sei como é que é... Eu devia ter ensaiado essas coisas antes La película española, ¿eh? Vai todo mundo! Como é que vocês estão? Estava com saudade Demos uma falhada uma semana Mas não estrupica Mas não cai Estamos aqui de volta Dessa vez com um quadro que vocês adoram Eu também adoro o que é o nosso querido Maqui fala Eu vou me maquiando, fazendo... Vai ser minha make do dia a dia Porque eu vou gravar uns stories também Mas vou gravar uns reels depois E a gente conversa sobre um tema O tema de hoje, ele é... Olha, é um tema que é sempre recorrente Nas perguntas que eu recebo de vocês Nos relatos Que é a vergonha Na hora H Mas vamos lá, vamos começar essa maquiagem Senão a gente só conversa e não se maquia Deixa eu ver quem me chama Não, esse grupo aqui deveria estar silenciado Pra sempre, vai dizer que é atualização maravilhosa Silenciado por quanto tempo? Sempre Vida Não acontecia contigo, amor Quando só dava pra silenciar por um ano Que daqui a pouco tu recebia a mensagem de novo Tipo, a notificação e tu falava Não acredito que já passou um ano Um fucking ano Que eu vou silenciar isso daqui Meu Deus do céu Então tá, vamos lá Vou começar com o primerzinho Tô usando o Estúdio Primer Pro Aging Da... Biang O meu favorito da marca, gente É o... Glow Nossa, eu sou apaixonada por aquele primer Mas eu tinha aqui em casa esse Então eu falei assim Cara, vai vencer se não usar Então antes de eu comprar o Glow de novo Eu vou usar o que eu tenho aqui Justo, não é mesmo? Justo Gente, eu sei que esse medo é recorrente em muitas mulheres Não vou dizer todas Porque, né, não generalizemos Mas esse drama é presente na vida de muitas de nós Que é a vergonha na hora de se relacionar com seu parceiro ou sua parceira E aí essa vergonha vem Na hora do vamos ver Que só pode ser com luz apagada Na hora de trocar de roupa Na frente do outro Banho juntos Jamais Não pode rolar em potes alguma Ó, essa daqui é a base da Chanel É a Vita Lumiaracqua Eu amo ela A minha também que é acabando Já estou sentindo saudades Confesso E a verdade é que muitas de vocês que chegam até mim Perguntando sobre como solucionar essas questões Acreditam que tem uma fórmula mágica Uma fórmula secreta de Assim, faz isso e pronto A vergonha na hora H vai passar instantaneamente Mas, infelizmente, não é assim Seria muito mais fácil se fosse Inclusive, se existisse, né, amor Uma fórmula secreta Uma pílula secreta da autoestima Estava vendendo isso daí Ficando rica Mas, como não existe Estou aqui todos os dias Fazendo o quê? Desconstruindo essas questões com vocês Então já aproveita e me segue lá no Instagram Porque lá a gente está assim, ó Todo dia real, oficial Se amando E se amando todas juntas Beleza? Conto com a sua visita por lá Combinado, então Ó De corretivo eu tenho usado O Born This Way Da Too Faced E o MAC Prep and Prime Só no cantinho Esse daqui também foi, tipo assim Um produto que eu tinha já um tempão Estava esquecido Não estava usando E aí eu pensei Vou pegar esse daqui e usar até o fim Antes que estrague E eu tenha perdido um produto caro e bom E aí eu me questiono Como que Lá no início da minha vida Nesse meio Quando eu comprava as maquiagens Eu ficava com dó de usar Cara, da onde vem isso daí, né? Da onde vem esse dó de usar? Depois estraga E não vai ter dó De perder dinheiro? Mas vamos lá Como que a gente vence a vergonha na hora H? Trabalhando a nossa autoestima Infelizmente, eu não tenho Não vou falar infelizmente de novo É assim É inevitável Não tem como separar a questão Vou trabalhar a vergonha na hora da relação Que é Essa vergonha é consequência de questões com autoestima Então vou trabalhar apenas essa questão da vergonha E não vou trabalhar o pacote Vou seguir com essa insegurança Com o meu corpo Na minha relação comigo mesma E o espelho Na minha relação interpessoal No meu lado profissional Porque a autoestima reflete em tudo É Essa é a questão É como se fosse uma bola de neve A gente não consegue separar De uma área da outra Tem que ser tudo junto E vai também englobando tudo E engolindo tudo Me perguntam muito Se eu sempre fui confiante Com o meu corpo Principalmente nessa área Do relacionamento E gente Não sou a mulher maravilha não Tô trabalhando a autoestima Há muito tempo? Tô Tenho resultados ótimos Positivos Já melhorou muito minha vida? Com certeza Mas eu não fui sempre assim Ih Meu pai do céu Quantas vezes Eu chorei por vergonha do meu corpo Quantas vezes A única opção Era a luz apagada Quantas vezes Um toque Em alguma área do meu corpo Como Tá lá? Vamos ver? No bem bom Botou a mão na minha barriga Brocha na hora Senhores Eu No caso Brocha na hora Porque o outro tá lá Tá curtindo o momento Tá pegando onde tá afim Mas a minha cabeça Não consegue se desligar E fica lá Hum Na minha barriga Ai o que ele vai achar Da minha barriga O que mais que já deu noia Aí Na hora da relação Virilha escura Ai meu Deus E se ele olhar ali Pro meio das minhas pernas É óbvio que ele vai olhar Ali pro meio das pernas É o que tá rolando no momento Mas tu acha Ó A produção tá Tá rindo É o que tem pra hoje Mas é que tá lá Tipo vai olhar pra onde Vai fechar o olho Mas assim Acredite Ele tá olhando pro meio das pernas Mas não pra mancha É verídica É verídica Pois então Eu queria imaginar a cara Do nosso editor Luca editando esse vídeo Você tá concordando com a cabeça Ó apliquei um pozinho Esse daqui é da Dylos O pó compacto ultra fino Ele é muito bom Aplica com uma esponjinha úmida Não Fica naturalzinho Fica uma camada tipo fininha Eu gosto bastante E o cara tá lá Curtindo o momento O cara A mina Enfim Seu companheiro ou companheira E você não tá se permitindo curtir Porque tá pensando no corpo Tá pensando na barriga Na gordurinha Na mancha Na estria No peito Que é caído ou não E não se permite aproveitar O primeiro passo Pra começar A lidar melhor com tudo isso É você começar A gostar mais do seu corpo É você começar A se olhar no espelho E enxergar a sua beleza E quando eu falo Gostar do corpo Gente, a gente não precisa Gostar de tudo É muito Utópico Ai, meu Deus Amor próprio A pessoa ama cada centímetro Acha tudo perfeito Não, gente Não sejamos hipócritas Tá tudo bem Não gostar de alguma área do corpo O problema mora Se Esse não gostar De alguma área do corpo Começa A ser impeditivo Começa A te barrar Começa A te frustrar A sua vida Não anda Em algumas áreas Por conta dessa relação Que você tem Com essa área do corpo Por exemplo Não vou na praia Não coloco um biquíni Porque eu tenho vergonha Na minha barriga Faz 15 anos Que eu não vou na praia Aproveitar o verão E eu amo praia Cara, tu tá se privando De uma coisa Que você ama Que te faz bem Por conta de vergonha Entende Não precisa amar a barriga Pra ir pra praia Mas precisa Tá feliz com o momento Sabe Tá desfrutando Tá curtindo É agora no vídeo Que a pessoa Que tá me ouvindo Pensa assim Ah, pra ela é fácil Não é não, gente Eu tô há 12 anos Trabalhando a minha autoestima Em 2014 Que eu já era super blogueira Por aqui Já tinha canal Já fazia Enfim Conteúdos Pra vocês De moda De beleza Eu não conseguia De jeito nenhum Usar a blusa Por dentro da calça Quando eu colocava Me batia uma insegurança Parecia assim Que quando eu saia na rua Todo mundo olhava Pra minha barriga E pensava Nossa, olha a gorda Sem noção Com a blusa Por dentro da calça Hoje eu olho os looks Gente, eu era menor Do que eu sou hoje Eu olho os looks E acho eles lindos Perfeitos Tem um look Que eu amo Que é muito a minha cara Que eu tô com uma camiseta Branca dos Ramones Uma calça de cintura alta Jeans Escura E um sobretudo de oncinha Queria ainda ter Esse sobretudo de oncinha Não tem mais Já desapeguei tem anos E eu tava mega insegura Usando aquele look E hoje eu penso assim Tava lindo Jéssica, tava lindo Qual que é a diferença Do meu olhar de hoje Pro olhar lá de 2014? Segurança A autoestima Se eu não conseguia colocar A blusa por dentro da calça Vocês acham que pra mim Era tranquilo Ficar pelada na frente do boy? Peladinha Assim ó De pé Na frente dele Não Era aquela coisa meio assim ó Tira a roupa assim Meio de costas Deita na cama Assim meio Só empinando o popô Pra não ver a barriga Pois é Ó Tô usando Essa paletinha aqui Da Too Faced Que é uma paleta de bronzer Blush E iluminador Que eu acho linda É muito fofa Ó E prática Então tipo Só andando com isso daqui Eu já faço tudo Tá certo Tá tudo certo Mas como é que eu começo A cuidar da minha autoestima? Acho que o primeiro passo Primeiro de todos É você estar disposta Porque esse não é um caminho fácil Não é mesmo Você tem que desconstruir muita coisa dentro de você Você tem que Que desconstruir Sabe Coisas que já estão enraizadas Que a gente foi ensinado Isso é muito difícil Cotonete embabado Pra limpar a sobrancelha Tá focando a maquiagem Pera Então não Não é fácil mesmo E o segundo passo É começar A se amar todos os dias Parece que tu já pulou A caminhada inteira Mas não Se amar todos os dias São os pequenos atos Que você tem por você Não é se olhar no espelho E achar tudo lindo Do dia pra noite Já falei Que isso não acontece Mas Fazer algo por você E pra você Todos os dias Por menor que seja Seja ele Se arrumar Seja ele Botar aquela roupa Que você queria Seja Tomar um banho Mais demorado Seja escutar Sua música favorita Pular Dançar Como se ninguém Tivesse olhando Seja Se permitir hoje Ficar triste Porque não tá sendo Um dia fácil Seja ler O seu livro favorito Seja fazer uma videochamada Com uma amiga E botar o papo em dia Seja se permitir Comer algo que você gosta Hoje Porque aquilo ali Vai te trazer conforto E acalento Começa assim Aos poucos Todos os dias Se amando Porque quando você perceber Vai se tornar Um hábito Vai se tornar Tão comum Todos os dias Você fazer algo Por você Que quando você perceber A relação que você estabeleceu Consigo mesma Tá se tornando Uma relação Sólida Uma relação de respeito De respeito ao seu corpo Respeito às suas vontades Respeito aos seus sentimentos E aí Aos poucos Os passinhos vão sendo dados Vão sendo dados em Você se permitir Usar aquela roupa Que ainda não se permitia Antes Você se permitir Curtir um momento a dois Você se permitir Ignorar A opinião dos outros Combinado? Ó Deixa eu atualizar O que eu fiz Passei um iluminador Da MAC Que é o Soft and Gentle Na minha pálpebra Acho que fica uma sombra Super fofinha E agora eu tô vindo Com a Nylon Da MAC Que é tipo Minha sombra favorita De mil anos Passei no canto interno E no cantinho Desculpa Canto interno E gente A sobrancelha E agora Eu não sei Onde eu coloquei Aqui Gelzinho pra sobrancelhas De Dona Dylos Gosto muito Dos nacionais É Um dos meus favoritos Pentei tudo pra cima Feito Então Se você entrou Nesse vídeo Querendo que eu desse Uma fórmula Pra você Perder toda a vergonha E curtir aí Uma noite de intimidade Com o seu boy Desculpa Mas eu te convido A passar a me seguir E todos os dias A gente ir desconstruindo Essas questões Pra chegar o momento Que você vai curtir plenamente Pode ser Fica aqui o meu convite Se você aceitar Se inscreve aqui No meu canal E me segue lá Nas redes sociais Tô sempre por lá Trazendo muitos exercícios De autoestima Reflexões E conteúdinhos maravilhosos Pra vocês também Boquinha Tô contornando Com esse lápis Que eu amei Que é da Kiss New York Ele é o Ultra Easy Lip Liner E essa é a cor nude Eles tem vários Tons de nude Tá gente Cadê o meu copinho Aqui Eles tem mais Três tons de nude Um bem clarinho E outros mais escuros Então é legal Porque dá pra Vários tons de pele Esse é o que mais Se aproximou do meu tom E aí Eu dou aquela contornada Por fora Sabe? Da boca Que eu já dou aquela aumentada Que a gente ia Feito E agora eu vou passar um glosinho Vou usar O BT Plump Nossa Me enrolei O BT Plump Da Bruna Tavares Eu amo Esse glosinho Gente Ele traz um geladinho Pra boca Dá uma hidratada E uma volume Uma volumizada Assim Discreta Essa tia É isso Essa Foi a nossa maquiagem De hoje E esse Foi o nosso Maqui e Fala Espero Que eu tenha trazido aí Plantado algumas Sementinhas Na cabecinha de vocês Pra que a gente possa Começar esse processo E Bom Não sai daqui Tem muito Mas muito conteúdo Bacana Pra você assistir Então Vai Passa pros próximos Tchau 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 Tchau